Tô jogando bastante agora Palladips. Tem o Funderers Pack lá, porque, tipo, naquela época que só podia pegar pelos códigos, pacote, porque eu comprava um jogo com o Funderers Pack, e daí já vinha o negócio lá mais. Aí eu peguei o Funderers Pack. Vamos ver se... Não é tão caro, velho. Não, né? Não é tão caro, velho. Não, velho. Tem reais não passa, acho que foi uns 40, por exemplo. Se eu consigo fazer alguma coisa, aí que o negócio vai ser zica. Tem pin sem jogar, cara? Meu Deus do céu. Tá em cima. Tá arrumando o meu fone aqui. O desativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e desativinha. Tem janela. Fazendo spawn? Tem, tem janela. Beleza. Vamos lá? É, tem a janelona e a janelinha. Os caras tão dando spawn pra caramba, hein? Mas já tem neguinho que já foi lá pra frente, ó. Ali eu tô indo, velho. Opa. Tô com o desativador, quer ele? Desativador? Eu ia falar pro céu, sou uma beleza pra pegar o desativador. Puxa, mano. Quebrou o sapão na frente e o cara caiu. Quebrou e caiu na hora, mano. Na minha frente também me assustou. Caramba. Tem matem. E o tralha? Eu te quero que vocês cuidarem aí. Aqui, ó. Tralha. Beleza, só que é aqui, ó. Ninguém vai vir nessa janela aqui que vai ir babando. Droga, eu morri. Tem lesão no banheiro. Indo pro banheiro. Aí, boa. E aí, beleza, e era. Se me pegar um, pelo menos. Toma no sustão, mas... Você tava... Eu sei que tava aí com esse cara. Não, eu tava de riba, não. Entendeu? Cara, agora a gente vai defender essa bagaça, é bom? Fazer bonito aí. Nossa, eu gosto de jogar pra caramba com o Frost, mano. Vou jogar com ela, mano. Com ela e com o Vigil. Porque com o Vigil, tu tem a vantagem que se tu ficar... Tipo, se tu ficar rotacionando, tu pode... Se os drones não te ver, né? Entendeu? Entendeu. Melhor, gentil. E tem ainda aqueles caras chatos que ficam ali esperando até sair teu bagulho. Bom, aqui a gente tá suado. Eu vou... Tem o que eu vou... Tem o sapão aqui? Eu espero que não... E pronto, foi. Eu não sei nem por que eu tô fechando esse alçapão, mas tudo bem, né? Vou dar uma... Estou esperando o caninho colocar o colete aí, mano. Será que vai... Não vai colocar, não? Então, ele não colocou até agora. Acho que não vai, não. Aí, aí, lasca, hein, mano. Vou fazer o... Ah, ele vai fazer o spawn. Vai lá. Spawn com muita velocidade. Quero ver se isso vai dar bom. Ah, ele colocou o colete lá fora, mas que cara de pau. O cara colocou colete na parte de fora do mapa? Olha lá. Ah, você tá de brincadeira. Já, já foi um. Bem feito, mano. Eles estão na parte de cima. Eles estão em cima. Eles estão em cima. Tem cara que ir no bombear. Vai entrar. Bombear? Entrei na garagem. Sim. Entrei no bombear e na garagem. Ah, entrou já. E, kill. Tá na parte de baixo de você. Já tô. Tá vindo um aí da garagem. Me cercaram ali. Deixa eu ver o que fazer. Ah, isso tá baixo. Não, então. Tá com isso. Cuidado. Tem Ashe e essa direita. O cara deve ter meado. Cuidado. Tem... Olha lá na garagem. É Ashe. Cuidado. Ih, em cima de você. Bombear, 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 bombear. Sério, sério. Eu dei seu nome. Eu não me imagino. Eu tô vendo. Cuidado, bombear. Mirado. Mirado. Quê? Ah! Eu não tô dormindo. Eu tô enferrujado ainda com a mira. O cara matou porque eu fui. Eu fui ruim, cara. Nossa, mano. Zica, velho. Não, mas não tinha. Se eu ficasse, ele ia te ligar. E daí eu ia vir a Ashe, eu ruxei em você e ele ia ruxar também. Tá, vamos lá. O cara que é assim, mano? Então, mas assim, o que que deu pra fazer aqui? Ficou bacana. Aí foi a parte que eu matei o primeiro lá. Mas a hora que eu fui pra ruxar pra baixo ali, o cara... Eu desesperei. Eu perdi o foco da mira. Tava fácil. Tava fácil. Eu perdi o foco da mira. Sabe aquele desespero de quem não joga faz tempo? E de quem é noob? Então é isso aí, cara. Mas tá chique, tá chique. Eu começo até hoje. Eu começo a jogar... Eu não tenho coragem de jogar esse jogo sozinho nem a pau. Tipo assim, eu entrar numa casualzinha e jogar sozinho. Eu tenho que ter alguém, senão não vai, cara. Ah, no casualzinho eu jogo... Sozinho. A maioria das vezes eu jogo mais ranked com os amigos. Obrigado. Aí... Casual eu nem jogo tão sério. Os caras tão... Jogo sério, sério. Não. Esse drone não, não tá. Mas a rank tem que bate o desespero. Ah, eu no caso da... Da casual eu entro meio em... Nossa, destruiu todos os drones. Nossa, destruiu todos os drones. A primeira vez que eu tava jogando... Vamos ao ranking, que tava eu contra três. Eu matei dois, eu emocionei e morri pro último. Parabéns de costas. Aqui, ó. Tem ninguém pro lado de fora? Tem ninguém por aqui, ó. Smoke. Eu tô na vontade, não sei daqui. Vou ligar pra ele. Liguei. Vai, parceiro. Pode. Droga. Vai, parceiro. Pode. Roupa caraca pra mim. Ah, droga. Meu Deus. O que é esse cara? Ah, é com a secundária. Fala sério. É só esse cara que me mata. Caralho, que headshot lindo, mano. Que balinha. Porra, velho. Essa foi linda, velho. Passando granada de fumar. Ó, o smoke tá em cima. Ah, não. O glass vai pular na janela bugada. Ah, morreu. Ó, o smoke tá lá em cima. O LED vai pular na janela bugada. Calma aí, que o jackal vai dronar. Ó, tem dois no bombe. Aí, nesse bombe aí, ó. Bombe... Bombe B. É esse aí. Bombe A, bombe A. Tem um LED na sua esquerda aí na parede forçada. E tem uma ela que tá descendo essa escadinha aí. Não essa, a outra. Aí tem smoke. Boa. Boa. Agora tem uma... Deixa eu ver aqui. Ó, marca. Ó, tem um laser no bombe. Eu tô sozinho, mano? Eu tô sozinho, mano? Aham. Atrás de você tem um laser. Peraí, você tá dizendo que você tá mirando pra peraí. Eu sou um índice, né? Aí, ó. Eita, você quase se ferrou, mano. Mano, todo mundo cai errado. Concentra. Caramba, mano. Caramba, mano. Passa a direita aí. Eu não parei de reforçar, do que fizeram. Ou ele tá atrás do negocinho, não atrasa. Ah, mano. Eu vi ele e hesitei em atirar. Nossa, hesitei. Hesitei, hesitei. Hesitei, hesitei. Olha lá. O cara tava mirado. Aí eu vi ele. Mano, entreguei a partida, velho. Não, eu posso ver, hein? Calma aí, cara. O leo, ó, o kamikaze, velho. Esse leo aí, joga bem, cara. Joga bem. Só tá ele, só o... Só tá ele. Não vai dar. Vai, entra, 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 entra. Vai, entra. Vai, tio. Ele tá mirado e ele vai perder muito tempo. Não vai. Só tem dois, né? Pode dar. Só tem dois, né? É. Ah, os caras já começam a votar, mano. Não tem que votar pro cara. O cara não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Então, entregou a partida, deixa o cara fazer pra ganhar, velho. Né, então. Agora nós vamos lá. Tu espera... Eu encontrei 5k, os caras começaram a votar pra me expulsar. Sorte que tinha meu amigo ali. Eu dei 5k. Então, eu... Olha, falar pra você, cara. Por eu não tá jogando faz tempo, tô indo bem, cara. 4k, tá ótimo. Eu não fiz porcaria nenhuma. Ah, já matei 4, né? No caso, assim, não seguido, né? Mas matei... Era pra mim ter levado aquele lesson, mano. Eu hesitei, mano. Deixa eu ver aqui meus negócios. Acho que eu mudei os negócios aqui na minha configuração. Nossa, o bagulho dele tá lagado, hein? Agora vamos jogar safe. Só mais 5 segundos. Ah, não, velho. O que foi? O que o cara fez? Matou o C? O drone ficou em cima da... Não, o drone ficou em cima da tua frost. E o cara foi lá e deu um tapa no drone que eu vi tua frost. Eita. Eita, foi mal. Vou tecar o lesson, foi mal aí. Não, tranquilo, de boa. No banheiro também é bom tecar o lesson. Opa, aí. Tô com medo daquela janela, mano. Eu não vou ver as canelas. É, aquela janela ali tá na proteção, mano. Tem uma frost lá. Uma frost lá. Explodiu no lado esquerdo aqui? Explodiu no lado esquerdo. Tô com medo, mano. Tão entrando na cozinha. É, cozinha mesmo. É, cozinha mesmo. Nossa, pô. Dá pro último caso... Ah, nasceu. Aí, ó. Tão lá naquele potezinho. Alguém caiu no lesson. Entraram no bombear. Entraram no bombear. Vamos plantar, velho. Tô com medo disso, hein. Aí, ó. Falei? Tentei entrar. Tentei ruxar. Acho que a... Libana já tava de miradinha no buraco. A gente tava de miradinha no buraco. Ah, mano. Tô ligando mal, velho. Eles tão janela, mano. Não tem o que fazer. É, mano. Você não vai conseguir trocar a tira daí. Isso que é o problema. Ah, mano. Nas costas, janela. Tem... Esses caras... Não, eles tão jogando bem agora. Então. Ah, já era. Aquela janela é um spot muito AP. Se você tiver na defesa, você não consegue trocar tiro. Ah, não teve jeito, mano. Tá bom. Tá bom, tá bom. Eu fui horrível nessa. Tá ótimo. Tá ótimo. Tchau. Tchau. Tchau.